Chegou a hora de dar os parabéns, mas dessa vez os parabéns vai pro papai do ano, vai pra mamãe do ano Então abraça seu amigo aí que vai ser pai esse ano, abraça sua amiga que vai ser mãe esse ano E dá um parabéns pra ele, dá um parabéns pra ela Então pode se preparar que o bebê já tá chegando, pode se preparar que o bebê já tá chegando Parabéns pra você, tu é o papai do ano, parabéns pra você, tu é a mãe do ano Parabéns pra você, tu é o papai do ano, parabéns pra você, tu é a mãe do ano Então pode se preparar, que o bebê já tá chegando Pode se preparar, que o bebê já tá chegando Parabéns pra você, tu é o papai do ano Parabéns pra você, tu é a mãe do ano Parabéns pra você, tu é o papai do ano Parabéns pra você, tu é a mãe do ano Vai levantar a mão, vai levantar a mão É menino ou menina nesse chá revelação Vai levantar a mão, vai levantar a mão É menino ou menina nesse chá revelação Vai levantar a mão, vai levantar a mão É menino ou menina nesse chá revelação DJ Dico Beach, só matelão Pega o celular, DJ TT, eu que tá tocando Então pode se preparar, que o bebê já tá chegando Pode se preparar, que o bebê já tá chegando Parabéns pra você, tu é o papai do ano Parabéns pra você, tu é o papai do ano Parabéns pra você, tu é a mãe do ano Vai levantar a mão, vai levantar a mão É menino ou menina nesse chá revelação Vai levantar a mão, vai levantar a mão É menino ou menina nesse chá revelação Vai levantar a mão, vai levantar a mão É menino ou menina nesse chá revelação